Hoje, 8h45 da noite. Preparem-se. Agora falta pouco tempo. Mas isso não quer dizer que você não pode se salvar. A mensagem provoca o ódio. Por que aquela mulher de boca continua postando vídeos contra mim? E também desperta o interesse. Qual o motivo dessa viagem a Jerusalém? A busca espiritual? E na quinta. João, mesmo preso, escreveu o Apocalipse. Apocalipse.